Blue Space 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 Ah não? Por quê? Acha que ele deve passar a mão na beira pra você? Aplauda agora. Para, uma coisa de neve. Ah, cheio de neve. Boa noite. Estou tranquila hoje, estou um pouquinho rouca. Não vou mentir, gente. Estava aí ao meio de um estabelecimento ao outro, a qualquer trabalho, e o menino tirou uma nequinha boba. Sabe aquela nequinha boba? Aí eu olhei, paguei água, e eles pidanam... Tchim! O que que eu fiz? Chupei. Quem aqui nunca chupou o último padrão que ele trouva? Eu não. Eu queria te andar de metrô pra ver qual é a sensação. Fazer o último que ele trouvei à noite. Se sozinha no ladrão... Aí olha aquele menino, você fala... Será que é curva ou é chupeta? A gente nunca sabe. E você, já chupou no eletrô? Já chupou? Você foi ontem! Oi? Fui ontem aonde? Você tá falando comigo? Tô pra ouvir aqui, ó. Tô pra ouvir aqui, ó. Ah, gente, olha, não estou muito boa. Hoje... Tem que ver com as coisas... As viagens de viagem... Eu sou uma pessoa viajada... Eu sou uma pessoa que tá fechando... Aô... A gente tem pra fazer a fina! Mas não dá, gente! as pessoas não tem respeito pela minha beleza entendeu? ah, vamos deixar tudo bem, Victor? tudo você quer trazer a fina, a gente vai falando de luceta, de chupeta que fina onde fica a beleza na estampa? a gente tá bacana, sério, a estampa é bonita mesmo eu tinha até uma toalha de mesa assim gente, pode ramar, gente, mas o que eu tô usando é coisa cara é coisa assim, pra você usar um lanteiro, tem assim você tem que ter no mínimo, atravessado três meses o oceano você foi até na feijoada nessa boca ai, Victor, cuida um pouquinho da sua vida porque você já tá com uma certa eternidade com você também e eu? Victor, olha essa carinha tira Maria do Bairro Maria do Bairro da Casa Verde é, do Bairro da Casa Verde Victor, eu não quero uma atividade com você, sua Mari alguém que tá vindo a primeira vez, eu vou jogar um drink primeira vez, dois rapazes na primeira vez vem que acabar ganhando aí, rapidinho, então vai só subir cento do Cão então tá, por quanto te fazer standing e até a segunda vez Númeroado, eu não vou superar você vai gastar 13 Tril bro Moura 10 Careg 13 Trilogia Respeito, a pessoa, né? Olha, feminina. Olha, olha, aqui, filho da puta. Quem é por dentro? O que é a minha cadeira? Por aqui, a boa. Por aqui, a boa. Todas vieram por aqui, porque eu sei que é na sua puta. Tudo bem, qual é o nome dessa? Viúda Cruz. Viúda. Viúda Cruz. Bicha, pra mim, pra minha dona. Olha o cu da outra. Você tem. Aí. Ei, gente, olha lá. A minha cura. Você diz que ia lá. Não, mas é só quatro pessoas, viu? É quatro pessoas. É quatro pessoas. Eu não estou muito bom. Eu não estou muito bom. Eu não sei se você percebeu. Você faz o que, Cunha Bá? Não é isso, bicho. A bicha já não me deu pra você. Bicha, essa bicha tem que conseguir se enxergar. Ah, por favor. Não, meu irmão. Você é mal. Você, meu amor. A bicha é todo mundo. A hora do vinho. Vou estar lá essa semana, hein? Vou estar lá de quarta, domingo. E você? Você? Sim. A bicha é a hora de nadação. E você, Cunha Bá? Sou de Minas Gerais. Não, a gente já sabe. Agora eu quero saber o que você faz. Aço de Minas. A bicha é a hora de nadação. A bicha é a hora de nadação. Ok? Enfermeira. Ah, com-se frobadora de na... É... Você? Fala que você é você. Ok. Em minha filha. Tinha lugar de Minas? E Guatama. E a bicha de carinho existe? É que eu não conheço, né? E a créptica alt? Densa elas são só de dinócolis. E o que fica de final? E você, Renan? Ele entendeu a pergunta que eu fiz, não? Você é? Mas vamos continuar... Deixa o copinho aqui, Marcinha, segura pro gerivan. Tá ali, mas não vai beber, não. Vamos lá! A gente vai colocar a música? É do 5 faz 5! Parou! Parou, recebeu change scan, né? Lembra? Ah, só você no meio, gostei de você. Até soltar? Elas devem sair na feminina atrevendo, né, em ônibus? Tira a chupinha! Tira a chupinha! Parou! Quem foi essa? Tira a chupinha! Tira a chupinha! Tira a chupinha! E agora? Pó, ó! Pó! Pó! As cabeleireiras estão todas revoltadas! Eu não quero te sei! Pó! 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 Tira a chupinha! Tá bom! Ele deveje 1kg de pincelha aqui! Pra você! Tudo bem? Quilo! Tudo bem! É assim, né? Que dignidade! Vamos, Gilmara! Agora, você, rapidinho, ok? Ah, eu tô com o cú. Ah, tô compreendendo a mão na sua cara. Vai, dois, dois. Ah, ótimo. Obrigado, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, ok? Obrigada. Já sabe quem é esse primeiro, né? Obrigada, viu? Professora de educação. Vamos, educação. Agora só vai com o rito, tá bom? Volta e tem que pegar o vídeo. Tá uma mistura de como o Boi Reis, né? Não é nada, abastec. Ah, mas... Ah... Não, não, não. Não, não. Pode pegar o barco de volta, porque o d Queso vai ver. I não, não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas, não. Olha, primeiramente meninas, vamos aplaudir minha amiga. Olha, se vocês começaram a aprender a brigar, meu amor, pela participação. Oi? Minha amiga, você não paga nada, você só tá com isso na carteira. Certo? 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 Bichas pesadas. Obrigada. Certo? 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 Certo. Certo? Certo? Não, não, não. Ei! E aí? Eu quero ir. Eu achei que a gente tem horária tem mais show. Tinha feito aqui em São Paulo? Ainda não? Meu Deus que vinha aqui, né? Não conseguiu nada? E vai embora assim. Vamos lá. Essa menina de Minas é a primeira vez. Quem gostaria de comer uma palma? Quem não comeria mesmo? Três passos para trás. Aqui, vai comer? Foi o único que você falou. Sobe. Sobe. Professor, obrigada pela apresentação. É a primeira vez aqui. Vamos conversar um pouquinho? Tudo bem? Onde que lugar do Rio? Onde que lugar do Rio? Sempre. Então, eu vou estar no centro do Rio de Janeiro, quarta-feira, no Rio de Janeiro, conhece? Uma festa da diversidade. Quem estiver no Rio, vão ficar quarta-feira e sexta. A sexta vai estar em Madureta, na Papagina. Fira. 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 Feira. Sono diva Basta ou rompe-desce. Agora é por você. As pessoas que estão andando em meio do café como arte e não te conhecendo. Obrigada. Eu não sou diabo, mas... A turma colocou... A gente não sai, acho que é no interior, mas a gente fica mais surpreendendo. E tudo isso aqui. Isso aqui é... vai! Ah, é bom, vai! Amém! Aplausa, família Chiquinha! Cisci! 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 Cadê a despesa? Trouxe um filho de maminha? Não sei, a minha querida. Oi, Vitor. Vai sair aquela cena do beijo que você faz todo mundo. Isso! Não sei, a minha querida. A mulher que tem que ir pra lá. Não sei, a minha querida. Ele vai se voltar lá nesse dinheiro, hein? Eu vou fazer a cena porque eu estou chupando haos. Eu sou feminina, e você... Sou uma mulher, né? Mentira! Mentira! Quem quer a face stripper? O que você quer? Mágua de cor? Uma noite, está ótimo. A pergunta é se quer um drink. Pode ser. O que você quer? Pode ser. Água. Você não bebe? É sim. Você quer me pedir, mora. Se isso for eu lá, eu não volto pra Minas. Eu estou passada com você. Queria fazer show, Joel, mas nunca pensei no da Joel? Não. Não é um show assim de fazer? Ah, tenta fazer. Obrigada, Fico, eu vou dar um drink pra ela. Gostei. Um aplauso aí, gostei da menina de vida. Aplausos. 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 Obrigada. Você também, Nossa Senhora da Alecina, nos acompanha. Aplausos, gente. Eu estou passada com a menina de vida. Aplausos. 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 Tchau, tchau.